Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Falar hoje para vocês sobre infecções agudas pela família do grupo herpes. Então, vou mostrar para vocês um caso clínico bem interessante e eu vou mostrar como é que se diferencia a infecção pelo herpes simples, pelo Epstein-Barr, que é o herpes número 4, pelo citomegalovírus e até mesmo por outros patógenos que causam a síndrome da monocleose like. Tá bom, pessoal? Inclusive, o HIV pode causar isso daí. Então, vou passar para vocês o caso clínico. Então, é uma paciente previamente hígida, ou seja, não tinha doença nenhuma, uma adulta jovem, sexo feminino, que no sétimo dia de sintomas praticamente consultou com febre, mal-estar, linfadenomegalias cervicais, dor de garganta com placa na garganta, icterícia, que é o amarelão, aquele do olho, e aumento de baço e aumento de fígado, heptosplenomegalia. Essa paciente estava bastante cansada, com uma astenia bastante importante, e ela também apresentou um racho cutâneo muito discreto, muito leve, após utilizar também antibiótico-terapia, no caso, um beta-lactamia moxicilina. Então, o paciente chegou no consultório. Esse era o caso clínico, e agora nós temos que fazer a distinção de qual patógeno está causando essa síndrome clínica na paciente. Então, a primeira coisa que nós vamos analisar aqui, uma ciência um pouquinho mais básica, é o hemograma da paciente. Então, acompanhe aqui na tela, vou apresentar o hemograma e fazer alguns comentários sobre os achados. Então, a primeira coisa que nós fazemos aqui é utilizar a contagem de leucócitos totais, mostrando que ela tem aumento de leucócitos totais. Esses aumentos de leucócitos totais estão ponderados nos aumentos de linfócio. Então, observe aqui que os segmentados, bastonados, metamielócitos e mielócitos, as formas jovens, que estão mais presentes em infecções bacterianas, eles não estão aumentados, eles estão normais. Então, opa, isso provavelmente não é uma amidalite por streptococcus, uma amidalite bacteriana, está certo? É claro que a sensibilidade, especificidade disso, ela não é grande coisa não, mas é aquilo, a gente vai pegando um pedacinho de cada exame e ir formando uma hipótese diagnóstica mais robusta. Então, vou apresentar para vocês aqui, voltando para o slide, ela tem aumento de linfócitos e esses linfócitos são linfócitos também reativos, 14% de linfócitos reativos, que são também chamados de linfócitos atípicos em algumas situações. Então, aqui se observa que não parece ser uma doença bacteriana. Ok, mas se for uma doença viral ou mesmo parasitária, qual que poderia ser? Bom, nós poderíamos ter aqui o herpes, o herpes simples, tanto tipo 1, tipo 2, pode mimetizar uma doença, enfim, monocleose-like. Nós podemos ter o herpes humano número 4, o herpes humano número 5, ou seja, epistambar ou citomegalovírus são os mais comuns. Até mesmo a dengue pode causar uma doença viral, mas a dengue, observem só, ela não cursa com anemia. E é uma paciente que tem um pouquinho de anemia, parece uma anemia de doença crônica, ou mesmo, talvez, até uma talassemia, está certo? Com hemácias de tamanhos diferentes, um leve Roulot. Esse Roulot aqui é uma alteração na polarização da hemácia, que faz com que ela fique empilhada como se fossem moedinhas empilhadas, está certo? Quando é leve assim, pode ser infecção viral. Se ela é muito severa, pode ser meloma múltiplo. Então, fica atenção para doenças hematológicas, não doenças também infecciosas. Então, seguindo aqui no hemograma, observe que a dengue pode, sim, causar linfócitos reativos, mas não costuma causar tanta linfocitose, aumento de linfócitos. Ele costuma apresentar reativo, principalmente na fase hemorrágica da dengue após o quinto dia de doença. Uma característica da dengue um pouquinho mais grave, está bom? Essa paciente não tinha plaquetopenia, a dengue também cursa com plaquetopenia, apesar de que as mononucleoses-like também, com aumento de baixa, também pode causar um pouco de plaquetopenia. Então, sabendo desse hemograma, é claro que nós temos que pedir alguns exames, está certo? Nós temos que pedir cirurgia para herpes, para toxo, para sífilis, para HIV, tá? Já adianto que o HIV é negativo, tá? A sífilis também é negativa, então não são essas duas doenças que pode causar. O nosso foco aqui mesmo é diferenciar uma mononucleose-like, né? Que pode ser causada também pelo herpes, sim, pelo herpes simples tipo 1, tipo 2, já havia acontecer, às vezes, de forma bastante grave. Então, descartando aqui a primeira doença, acompanhando o slide, nós temos uma toxoplasmose IgM e IgG negativa. Lembrando que IgM é uma doença mais recente e IgG é uma doença mais tardia, tá? Então, o que acontece aqui? Acontece que a paciente nunca teve contato com toxoplasmose e também não tem a toxoplasmose nesse exato momento, então está descartada a doença por toxoplasma, apesar de que muitas vezes pode demorar um pouquinho para positivar, mas eu acredito também que a clínica não era tão compatível nessa situação para a paciente. E, é claro, depois, se suspeitar, tem que ser repetido o exame. O próximo aqui, então, slide, é o citomegalovírus, mostrando que a paciente tinha um contato anterior ao citomegalovírus, mostrando anticorpos da classe IgG bastante elevados. Agora, acontece a primeira confusão. Nós temos nessa paciente aqui, então, o citomegalovírus IgM baixinho, mas sim positivo, reagente, tá? Então, isso pode ser infecção aguda? Pode ser infecção aguda? Eu acredito até que não, tá? Porque o IgM é muito baixo em comparação ao IgG é muito alto, tá? Mas, então, por que que positivou o IgM nessa paciente? Provavelmente por reação cruzada. Ela deve ter algum outro vírus do grupo herpes, que está gerando uma quantidade enorme de anticorpos IgM, e que está cruzando a positividade com o citomegalovírus, tá certo? Então, o próximo slide aqui nós temos herpes simples, tipo 1 e tipo 2, tá? Esse laboratório aqui, ele junta os dois herpes. É o básico, é o comum no Brasil, tá? Nós temos poucos laboratórios que diferenciam o herpes tipo 1 do herpes tipo 2. Então, mostrando aqui, então, que nós temos uma paciente com resultado IgG positivo, infecção prévia pelo grupo herpes 1 ou 2, quando digo grupo 1 ou 2, não todos os grupos, né? Mas nós temos também o herpes simples tipo 1 e tipo 2 positivo e bastante reagente, tá? Eu acredito que, como ela tem 7 dias de sintomas, tá? Esse daqui seja também uma reação cruzada a um outro grupo herpes que está positivando o herpes simples tipo 1, tipo 2. Por que, Renato? Olha, por que o herpes simples tipo 1, 2 IgG, ele demora para positivar? 14, 21 dias, talvez até 30 dias, às vezes até mais, tá? Então, se ela tem um IgG positivo, ele não está positivando junto com o IgM, porque ele é um pouco mais tardio. Eu sei, alguns preciosistas vão dizer, tá, mas ela pode ter um IgG positivo do herpes tipo 1, pegou na creche e está positivando agora o IgM do herpes tipo 2 e causando uma doença sistêmica. Pode, 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 mas é raro, tá? É bastante raro, tá bom? Seguindo aqui o próximo slide, então, nós temos finalmente aqui o anti-VCA, né? Epstein-Barr IgG anticorpos positivos, mostrando que a sorologia específica para IgG já está positiva e nós temos também o Epstein-Barr IgM positivo, tá certo? E bastante positivo. O que acontece nesse caso? Nesse caso, pessoal, como ela teve um racho cutâneo após a utilização de um beta-lactâmico, esse é o diagnóstico da paciente. Essa paciente está naqueles casos de 5% ou menos de adultos que têm mononucleose infecciosa pelo Epstein-Barr, que é um herpes humano tipo 4, que causa uma doença um pouco mais severa, como o amarelão, a icterícia, hepatosperomegalia, mas é uma doença autolimitar na sua grande maioria das vezes. É claro que tem que descartar algum problema cardíaco reacional, mas o diagnóstico mais provável dessa paciente, sabendo que as outras cirurgias que eu falei para vocês deram negativas, é realmente uma mononucleose infecciosa pelo Epstein-Barr, um vírus do grupo herpes que acabou, de forma de reação cruzada, positivando os outros herpes da paciente, tá certo? Poderia se evoluir no diagnóstico se fosse mais precoce, sim. Se fosse mais precoce, nós poderíamos solicitar a biologia molecular, que é a detecção exatamente do patógeno na corrente sanguínea da paciente. Como a paciente depois, aqui na época que eu estou gravando, já está muito melhor, tá certo? Melhorou, as bilhúbinas estão caindo, o TJGP está caindo, a proteína C-reativa dela está caindo, eu optei por firmar o diagnóstico de uma mononucleose infecciosa um pouquinho mais grave, causada pelo patógeno mais comum que causa ela, justamente com base na clínica da paciente, o rástico trâneo após o beta-alactâmico, muito clássico em infectologia, e também através de um hemograma bastante sugestivo de mononucleose infecciosa, sabendo que nós conseguimos descartar com mais segurança o concorrente número 2 do Epstein-Barr, que causa essa sintomatologia, que é o citomegalovírus. Espero que tenham gostado, se gostaram, não deixem de curtir o canal, se inscrevam no canal também, eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo!